Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida, mas não se trata de bater duro, se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando, é assim que se consegue vencer. Acontei mais uma vez e já sigo minha rotina, prepara minha marmita, destino academia, corro pro chuveiro tomar um banho gelado, saporra tô estressado, treino vai ser pesado, visto uma regata e jogo blusão por cima, pego alimentação, coloco na minha mochila com o fone no ouvido e o whey na minha chequeira, vamos logo pra gym, hoje eu não tô de brincadeira. E pelo caminho, todo mundo fica olhando, pareço de outro mundo por causa do meu tamanho, mas é sempre assim, eu já tô acostumado, quando eu tô passando os frangos fica assustado. Então corre mesmo, não quero ninguém no caminho, nesse mundo que eu vivo, escolhi ficar sozinho, sem ninguém pra me dizer, o que eu tenho que fazer, opinião não serve, não me ajuda a crescer. Então foda-se, eu corro atrás do que eu quero, nem que eu passe toda a vida na gym, puxando ferro, porque isso me alivia, vou seguindo esse plano, só que vive o que eu vivo, sabe o que eu tô falando. Cheguei caralho, e já vou pro aquecimento, 90 no supino, sinto cada movimento, que me esmaga, me tortura, vou quebrando as barreiras, eu nasci pra puxar ferro, cala a boca e me deixa. Cada série que eu faço, sinto meu sangue ferver, mas isso é necessário, não me deixa esquecer, lá do meu passado, quando eu era zoado, o magrelo criticado, com 25 de braço. Mas isso mudou, e vocês, me ajudaram, se não fosse a humilhação, eu não teria mudado, procurei a mudança, encontrei o santuário, e hoje sou motivação, de todos que me humilharam. Desistir, como se já virou uma paixão, quase tudo que eu faço é em prol da musculação, dieta, distância e outras coisas necessárias, crescer natural hoje em dia é coisa rara. Nem vejam, se tua mãe já desconfia, que essa tal de Diana não é a tua amiga, eu só lamento pra quem desejou minha queda, vai ver o meu triunfo e ficar de boca aberta. Vai ver o meu triunfo, ha ha ha, o style, ha, tamo junto. O shape tá trincado, tranquilo, favorável, e a cada dia, inexplicável, quero atingir, incomparável, shape dos deuses, segredo, indecifrável. E beat, vi no rec, da câmera no treino, agora os moleque vai treinar sem freio, motivação em cada play no Youtube. Pra treino pros malucos, ou discurso e gigante, mas peso nessa porra, mostra quem é que mata, estoura na extensora, igual as mina na cama. O ponte tá pesado, tá fechado a parceria, sumindo com todas as anteriores.